Oi gente, tudo bem? Eu sou a pupila do canal e hoje o vídeo vai ser uma meditação para aquelas pessoas que são ansiosas, estão sofrendo de ansiedade, às vezes por algum problema do trabalho, da escola, da faculdade, algum problema familiar. Várias coisas podem causar ansiedade no ser humano e isso faz mal para a gente, para o nosso corpo e para a nossa mente. Então hoje eu vou te ajudar a voltar para o momento presente que você está vivendo. Durante a meditação você vai ver como a sua mente vai sair totalmente desses problemas que você deve estar pensando agora e vai se voltar completamente para você, para as coisas boas que você tem e para o momento presente que você está vivendo. Antes de eu começar já deixa o like no vídeo, se você gosta das minhas meditações aqui no canal, dá o like, se inscreve se não for inscrito e comenta mais dicas de temas de meditação que vocês querem ver aqui no canal. Já faz tudo isso agora porque daqui a pouco vocês vão estar meditando e você não vai poder parar para dar o like ou comentar alguma coisa. Então já faz tudo agora. Para começar a meditação você tem que ficar bem confortável, deitado ou sentado, do jeito que você ficar mais confortável. Eu prefiro fazer sempre deitada, acho bem mais confortável, mais aconchegante. E você vai ter que fechar os seus olhos também, para você poder relaxar mais. Agora que você já está confortável, deitado ou sentado e de olhos fechados, você vai começar a relaxar os seus músculos de todo o corpo. Todos os músculos que estão tensionados, você relaxa, relaxa as costas, relaxa os braços, as pernas, relaxa os músculos do rosto. Se você tem dificuldade para fazer isso, você pode só jogar o seu corpo em cima da sua cama ou de onde você está deitado para fazer essa meditação. Imagina que o seu corpo é muito, muito, muito pesado, ele cai sobre a superfície onde você está e você joga todo o peso do seu corpo em cima. Agora a gente vai começar a fazer um exercício de respiração, em que você vai prestar atenção na sua respiração, no movimento que você faz. E isso vai te deixar mais conectado no momento presente, no que está acontecendo agora. Primeiro, você vai inspirar bem fundo. E expirar. Quando você for fazer isso de novo, presta atenção no ar entrando pelo seu nariz, no ar saindo pela sua boca. Presta atenção na temperatura que o ar está. Presta atenção no barulho que você faz ao respirar. Coloca toda a sua atenção na sua respiração. Respira. Respira. Imagina o ar passando pelo seu pulmão, enchendo todo o seu pulmão de ar. Depois, esvaziando com a respiração. Quando você respirar, imagina todo o trajeto que o ar percorre dentro do seu corpo. E depois, todo o trajeto que ele percorre para sair do seu corpo. Tenta imaginar isso. E continua respirando. Imagina o ar oxigenando o seu cérebro. E te deixando mais leve com isso. A cada respiração profunda que você dá, mais leve o seu corpo fica. Continua prestando atenção na respiração. Na temperatura do ar. Imagina o trajeto do ar dentro do seu corpo. Presta atenção no movimento que o seu corpo faz quando você respira. Não pense agora em nenhum dos seus problemas. No que você vai fazer mais tarde. Não pense nisso agora. Agora é a hora de pensar só em você. E pensar só no ar que você está respirando. Focar toda a sua atenção para ele. Você tem que dedicar todo esse momento para pensar só no que eu estou falando para você pensar. E desse jeito, você vai perceber que você fica menos ansioso. Mais calmo. E que o segredo para se livrar da ansiedade é redirecionar a sua mente para outro pensamento. Continua respirando. E prestando bem atenção em todos os movimentos que o seu corpo faz durante a inspiração e a expiração. Continua fazendo tudo o que eu já te falei. A cada inspiração e a expiração, o seu corpo fica mais leve. Ele parece que vai flutuar de tão calmo que você ficou agora. Tão relaxado. Agora, você vai começar a imaginar o ambiente onde você está. Sem abrir os olhos. Começa a tentar lembrar como é esse ambiente. Constrói mentalmente todo o ambiente onde você está. As paredes. A cama ou a cadeira que você está sentado ou deitado. O chão, como é que é. As janelas, os armários, se tiver. Constrói todo o ambiente com a sua mente. Não de uma vez, mas vai construindo bem devagar para tentar lembrar de todos os elementos. Tenta lembrar de tudo mesmo e constrói. Você também pode imaginar os seus amigos espirituais, os espíritos de luz que andam com você aí no ambiente onde você está. Conforme você for construindo o ambiente, coloca eles nos seus pensamentos como eles estivessem te dando apoio. Eles estão te aconchegando, te passando a luz. Eles realmente estão aí do seu lado. Eles estão te apoiando. Estão fazendo tudo junto com essa meditação para que você se acalme. Se livre da ansiedade. Ponha eles nos seus pensamentos. Eles gostam tanto de você. Estão sempre do seu lado, te apoiando para tudo. Toda dificuldade que você passa, todo sufoco. Sempre eles estão aí. Você pode contar com eles para o que quiser. Eles trabalham em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da luz e da paz. Tenta se lembrar de todos os elementos. Se você acha que você já acabou de construir a sua sala, o seu quarto mentalmente. Tenta se lembrar se não tem mais nenhum elemento que faltou. E preste atenção no que você conseguiu fazer com a sua própria mente. Não fui eu, não foi ninguém que fez isso. Foi você. Você direcionou sua mente para outro pensamento. Agora, não tem mais na sua cabeça nem um pensamento ruim, um pensamento de angústia, ansiedade. Você está focado em outras coisas. É assim que a gente acaba com a ansiedade que às vezes faz mal para a gente no dia a dia. Redirecionando o pensamento. Como você fez nessa meditação. Prestando atenção na sua respiração primeiro. E agora, no final, montando o ambiente onde você está com a sua mente. Isso te relaxou. Isso fez você tirar a cabeça do que te preocupava. Significa que você não tem que enfrentar os problemas e as dificuldades. Mas tem momentos para isso e outros momentos em que você não deve pensar nisso. Você deve direcionar a sua cabeça, seu cérebro, sua mente para outras coisas. Como você fez agora. Que bom que você fez isso. Eu estou muito feliz mesmo por ter te ajudado. Espero que tenha sido útil para você essa meditação. Espero que a ansiedade tenha saído do seu corpo agora. Que você esteja com muita paz no coração. Você pode assistir essa meditação de novo quando quiser. Sempre quando se sentir ansioso com seus problemas. Pesquisa nossa meditação de novo. Se você não puder no momento ouvir, você pode simplesmente fazer a mesma coisa que você fez nessa meditação guiada sozinho. Fechar os olhos. Tentar redirecionar sua mente para outro pensamento. Prestar atenção na sua expiração. É um jeito fácil. Isso traz você de volta para o momento presente, para o atual. Tira você do futuro e põe no presente. Muito obrigada, gente. A meditação vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se você ainda não deixou. Compartilha, se isso te ajudou. Para você poder ajudar outras pessoas também. Comenta aí. Mais temas de meditação que vocês querem ver. E é isso, gente. Se inscreva no canal também, se não for inscrito. Muito obrigada. E tchau.